O pessoal daqui mesmo que foi até a escola para oferecer o curso de informática e depois o job design. Eu achei que seria diferente, eu achei que ia ser um pouco chato, mas me surpreendi porque eu não sabia que era assim. Na escola tem aquilo, tem que seguir aquilo e ponto. Aqui não, aqui ele deu para você a base e você construiu, construiu o site, construiu tudo, aí eu chamava ele, aí eu perguntava, isso aqui está bom ou troco? Aí quando estava bom ele falava, não, está bom. Aí quando não estava bom ele falava, não, melhor você trocar, você fazer outra coisa. Isso foi muito bom, muito bom. Eu criei um site sobre feminismo, aí eu coloquei onde surgiu, o que é o feminismo, qual o objetivo. Para mim foi bom porque, infelizmente, eu não tenho muito, eu não falo muito sobre o que eu escrevi no site. Isso foi ótimo, porque eu pus me expressar no site tudo o que eu pensava e tudo o que eu queria falar. Eu acho que a internet, infelizmente, hoje em dia, ela é usada para coisas banais. mas ela é um bom meio de comunicação. Então, eu acho que as pessoas, elas deveriam se conscientizar mais e que possam aproveitar mais daquilo que a gente tem. Porque a gente tem uma coisa boa, só que a gente não sabe aproveitar, sabe? E aí